Tá ligado onde é? O 2B? Atrás do Negreiro? Sei, sei. Lá tem um baile da 2B, tá ligado? Setor. Não, não. É, setor 2B no caso. Setor 2B. Mano, aquele baile pegava demais. Tipo assim, eu lotava a rua inteira do baile. Hoje em dia não lota tanto, mas antigamente lotava muito lá, muito. Aí uma vez tava eu, o Vitor, a Maral... Mano, tava uma pinca de mão. Nós andávamos num bonde fodido. Aí nós falamos pros caras... O Vitor falou, carregos, eu tô com uma vontade de mijar. É o bonde dos malocas. Mijava lá embaixo, lá. Porque, tipo assim, quando é baile, você só menge em beco ou em lugar que não tá passando gente. É, porque vocês são nojentos. Não tem banheiro, caralho. Vocês são nojentos. Hã? Isso é mulher. Ah, tem umas meninas que mijam escondidas, assim, ó. Porque são nojentos. Só tá caça aqui e manda aqui, ó. E umas meninas gostosas, hein, mano? Vou te falar, umas meninas gostosas. Aí, umas meninas fila, hein? É. A enfermeza. Tipo a Beli Belinha. Só que quando a mina vai mijar, ela sempre vai com o cara. Só que, tipo assim, foi eu e o Vitor. E o Vitor tava muito louco esse dia, muito louco. Falei, cara, o Vitor tá loucão, mano. Aí o Vitor tirando uma água, ó. E eu aqui na retaguarda esperando. Pá, o Vitor terminou e falou, ó. Vamos aí, cuzão. Eu falei, cuzão, já tá na hora de nós meter macho. Você não acha, não? Você já tá muito louco. Ele, não, cuzão, eu tô suave, mano. Hoje eu tô suave. Eu falei, tem certeza? Eu tô. Firmeza, nós começamos a andar aqui, pai. Eu juro por tudo. Ó, aqui tá a reta do cavaco, certo? Ele mandou o Tô Suave aqui. Tava descendo umas pessoas em direção a ele pra cá. E eu subi na rua, entendeu? Era uma rua que fazia um L, assim, ó. Certo? Pessoas daqui. O baile tava pra cá. As pessoas vindo pra cá. E ele andando assim, ó. As pessoas... Onde hoje tem os prédios? É, lá. Pra lá pra cima. Lá pra cima. Aí ele andando aqui. Ele começou a andar devagar, que eu andei e eu tava falando sozinho. Porque ele começou a andar devagar e eu falei, caralho, cuzão, é foda. Porque eu pensei que ele tava tipo aqui, anime, ó. Eu, caralho, cuzão, é foda, mano. Esses bagulhos acontecendo e pá, e não sei o que, não sei o que. O Kevin mora na 2B, ó. Kevin mora na 2B. Ah, na 2B. Ele tá sabendo o que ele tá falando. Aí se liga. Quem é da 2B? Ah, se o Kevin mora na 2B, ele sabe. Todo mundo da 2B sabe onde é a loja. Onde vende droga. Todo mundo sabe na 2B onde vende droga. Desceu uns moleques pra falar com o Vitor e falou. Quando o Vitor parou e eu continuei dando, ele falou. Ô, onde que é a loja? Ah, Vitor. Que loja, cara? Mas o Vitor já sabia o que ele tava falando. Mas, cara. As lojas, parça. Se não foi você que vendeu pra nós, aí o Vitor ficou puto. Porque o Alex tira ele de traficante. Aí ele. Vendeu o que pra você? O seu pão no cu. Quando eu vi o pão no cu, eu achei. Eu falei. Tá, porra. Tem alguém brigando. Na hora que eu olho, o Vitor não tava do meu lado. Meu olho vai pra trás. Filha da puta, mano. Tava brigando ele. Um gordinho moreninho e um magrelo alto. Mano, mas o Vitor pra brigar, ele não consegue conversar, pai. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe diminuir a treta. Todo mundo que vai brigar com você no baile, ninguém vai sair na mão, parça. Os caras só saem na mão quando o bagulho tá muito tenso. Os caras querem ficar trocando ideia, tipo, pra trocar gírias. Porque hoje em dia tem um sintonia. Os malandrões da idade do Jamal sabem um monte de gíria. Aí eles ficam trocando gíria, tá ligado? Eles falam assim, aí. Aí, ou você fala onde é a lojinha, eu vou te tancar. Você não vai me tancar. Tancar o quê? Você tá de hack? Tancar o quê? Eu tô com a minha tropinha aqui. Essa é a gíria. Tá ligado? Fica dois bunda mole trocando ideia de gíria. Só que o Vitor já tava, tipo, assim, nariz com nariz com o mano. Falou, fala alguma coisa, seu Paulo. Fala que foi eu que te vendi de novo. Na hora que eu desci, eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a vir as minas que eram dos mano. Aí as minas falaram, mano, as minas estavam querendo bater no Vitor mais do que os mano. Quando eu olhei aquilo, pai, sabe quando você coloca o boné na cabeça? E fala, mano, vai dar uma merda muito grande aqui. Mano, ele vai sair socando todo mundo, velho. Eu não vou saber o que fazer. E aí vai vir nego que nem tá na treta. Que nem tá na treta que ele bate nele, mano. Que nem tá na treta. Mano, eu já desci, mano, empurrando, já desci empurrando o gordão. Eu falei, ô, você tá moscando, caralho? Você não tá vendo que o mano vai te bater? Aí o cara falou, quem vai me bater? Eu falei, você tá louco, parça? Você não tá vendo que ele tá prestes a tirar um soco? Aí o Vitor, tipo, eu já puxei o Vitor aqui pra trás das minas. É, esse seu parceiro é mal folgado. Eu falei, cala a boca que ninguém falou com vocês também, não, tio. Eu falei, ô, preste atenção aqui. Você que tá mais sobre aí, ô. Pega o seu amigo, pega essas minas e sai daqui, caralho. Tá moscando, tu? É nessa que vocês levam o cacete na frente das minas e depois ficam chorando aí. É, vai ficar feio, vai ficar feio. E vai ficar feio pra vocês, ô, retardado. O Amaral tava onde nessa porra? Não, o Amaral tava muito bom. Olha isso, olha isso. Se o Amaral tivesse, tinha dado treta. Porque o Amaral não é desse. Eu sou o cara que é fazia. Você é o cara que conversa. Se o Amaral tivesse no metrô... O Amaral incentiva. Se o Amaral tivesse no metrô no dia que o cara ofereceu dinheiro pro Jamal, não tem aquele dia? O Amaral tinha dado um soco no cara. E deixado o resto possível. O Amaral tinha puxado. O Amaral é filha da puta pra briga. Aí eu puxei ele. Falou, não, cuzão, você não devia ter me tirado. Tipo, com sangue no olho, pai. Você não devia ter me tirado, pai. Esses caras estavam me tirando. Falei, cuzão, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Você nunca foi confundido com o traficante? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Você não sabia? Pelo amor de Deus, cuzão, o que que aconteceu pra ter rolado toda essa porra? E quando nós olhamos pra trás, as minas estavam cascando os caras, pai. Porque os caras não fizeram nada. Ela, tipo, eu acho que as minas deviam estar falando. Falaram, não, vocês estavam em dois e não bateu naquele anão. Que foi isso que nós zoou. Sério? O vídeo é baixinho. O dia que ele estiver aqui, eu vou puxar essa história. O dia que ele estiver aqui, eu vou puxar essa história. As minas deviam ter brigado, devem dar uma cara e a casa no cara e falam. Vocês estavam em dois e não bateram no anão. O dia que ele estiver aqui, eu vou puxar. Aí eu falei, o que que você falou, parto? Sei lá, cuzão, aqueles caras vêm muito loucos, aquele gordo filho da puta, vêm perguntar onde era a loja. Depois falou que eu tinha vendido um bagulho pra ele, aí eu fiquei mais mil grau ainda. Porque ele não processou que nem a mulher fez com a Luísa Sonsa. Talvez ele chegou no Victor assim. Ele chegou no Victor assim, bateu, ô, vai buscar a droga pra mim. Ô, você aí, ô. Você aí, ô. Você aí, vai buscar a droga pra mim. Aí eu falei, você quer me falar que você arrumou essa treta toda porque o cara te confundiu com o cara que vende droga? Na vila. Na vila. Foi por isso. Não foi nem lá na Boa da Lena, onde vocês iam curtir o carnaval. Foi na vila, tá ligado? Não. Ele, cuzão. Aí a gente, parceiro, ele começou a processar. Ah, que se foda também. Vamos voltar pro bolo. Eu falei, malandro, você é muito louco, mano. Você é desculpado. Eu não sei o que é mais fácil de acontecer na vila. Se é o cara achar que você é traficante e te perguntar onde é. No caso dele, não é nem traficante. Ele era usuário. Tipo, olhou pra ele e falou, não, você não é traficante. Onde compra drogas aqui, usuário? Bom, teve uma época que os caras perguntaram. Teve uma época que eu achei que... Ai, caralho. Teve uma época que tinha um civil perguntando pra nós. Eu tô com certeza nesse dia que esse cara era civil. Porque teve uma época que nós tava parado em frente ao 21. Primeiro, a loja nunca foi em frente ao 21. Segundo, o cara desceu numa picadilha, mano, que era a cara de um civil. Quando o cara desceu e perguntou pra... Porque uma vez... Como ele tava vestido? Uma vez ele tava... Não, ele tava de polo, mas tipo assim, bermuda normal e cara de tiozinho. Tipo, cabelo branco assim e pá. E nunca vimos na rua ele. Polo da Lacoste? Não, polo normal, mas tipo assim, bermuda e tiozinho. Pode se enturmar. Tipo assim, o tiozinho anda assim. Só que ele tava muito na cara de Steve mesmo, mano. Aí, tanto que eu até falei pros moleques, depois desse dia... Que tipo assim, o tiozão tava vindo na minha direção, mas eu sempre fui uma ligeira. Ele falou, eu falei, ô, vocês que tá na loja aí... Mas ele já falou intimidando. Primeiro, ninguém fala intimidando na quebrada. Todo mundo perguntando uma boa. O cara perguntou... E rapaziada, vocês sabem onde é a loja? Exatamente. O cara chega assim. Ninguém chega te intimando. Ninguém chega te intimando. Falou, vocês estão na loja aí? É. Aí o cara já chegou intimando, eu já me liguei. Na hora que eu me liguei, eu falei, mano, não. Ele é onde é a loja aqui? Eu falei, não sei. Não sei nem se tem loja aqui. Ele, ah, tem certeza, mano? Vocês andam por aqui e não sabem onde é a loja? Eu falei, não. Eu falei, por que que eu tenho que saber? No trabalho? Sou trabalhador? Aí ele, ah, entendi. Não, não, demorou, mano. Aí ele saiu fora. Quando ele saiu fora, o Vitor falou, é polícia, né? Na cara dura. É polícia, parça. Na cara dura. Certeza. Certeza. Eu falei, já fica malandro. Quando os caras chegarem aqui, nós já falam, não sabem nem onde é. Já falam, mano, nem sei, mano. Pergunta pra alguém aí pra cima. Aqui uma vez o cara parou o carro, tá ligado, aqui na frente. Aí bateu aqui no portão. Falou, ô, irmão, tudo bom? Quanto é que você tá pagando aí no fio de cobre? Aí eu falei, que tipo de fio? Aí ele falou, ah, os restos de obra. Eu falei, ah, se for o resto de obra, eu compro. Eu tô pagando cinco reais, acho que era na época. Cinco reais o quilo. Aí ele falou assim, ah, beleza, vem dar uma olhada no carro aqui. Aí eu já vou deixar com você aí mesmo que esse preço tá bom. Só que assim, mano, o meu ferro velho, aqui no bairro do Cambuci, o que acontece? Você tem dois tipos de ferro velho. Você tem o ferro velho que compra de tudo. Esse sempre vai pagar mais barato nas coisas. E você tem o ferro velho que só trabalha com material fino. Ou seja, que compraria fio, que compraria cobre. A gente vende pra esses caras. Então, tipo assim, se eu falar que eu tô pagando cinco reais num quilo de fio, significa que eu vou vender a oito, nove reais. E não é porque eu vou ter muita quantidade. Não, se você for num ferro velho que só compra fio, ele vai te pagar mais caro. É, se você for com um quilo de... É, se você for com um quilo de fio, ele já vai te pagar esses mesmos oito reais. Ou seja, quem normalmente vende só isso, ainda mais cara de resto de obra, ele sabe disso. Tá ligado? Então, aí eu olhei assim e falei assim, não, eu compro. Beleza? Ele falou, beleza, vem dar uma olhada aqui no carro aqui. Ele falou, esses aqui você compra? Quando o cara levantou a mala do carro, era só aqueles pacotes de fio novo. Igual, sei lá, se eu entrasse na obra Max. Nenhum pacote estava aberto. Ele falou, não, é que eu tô fazendo uma obra aqui. Aí sobrou esses pacotes. Eu falei, mano, que porra de compra é essa que você fez? Não tentou nem abrir o pacote, cara. Coloca a Jamal pra fazer a matemática. Era tipo, mano, uma meia dúzia de pacote. Cara, cada pacote de fio vem em fio que só porra. Não tem como você falar, numa obra eu comprei a mais. E outra, é caro, mano, aquilo ali. Quando você compra novo, é caro. Não dá pra você meter o louco de que era... Ele podia vender os fios fechados. Aí eu olhei pra ele, aí eu olhei pra cara dele e falei assim, tá ligado? Porque, mano, eu sempre fui muito desconfiado, velho. Sempre fui muito desconfiado. Eu olhei pra cara dele e falei assim, então, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu só compro fio usado, tá ligado? Então, tipo assim, resto de obra é quando o cara traz uns pedaços aqui com 2, 3 metros que o cara teve que cortar porque ele passou o fio na casa inteira e sobrou. Mas isso aí, mano, isso daí você é louco. Isso daí não é resto de obra. Isso aí você tem que vender no mercado livre. Quem comprar isso daí em ferro velho é doido. Porque o cara vai comprar um pacote seu aí, se uma hora dessa eu tiver um civil aí fazendo batida nos ferro velho, como é que ele explica? É um pacote novo. Como é que você vai explicar um pacote novo que você comprou? Tem que pegar e já descascar tudo. Você comprou na sucata um pacote novo? Então, sem maldade, tá ligado? Se eu fosse você, eu descascava isso aí e nem ficava andando com isso, mano. Porque se você não tem a nota fiscal disso daí, como é que você vai explicar isso daí, mano? Entendeu? Aí o cara olhou e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu te vendo por 3 reais só pra eu descartar mesmo. Falei, não, você tá maluco, velho. Eu sou honesto, caralho. Eu compro um bagulho dele. Ele falou, não, mas eu não tô te falando que o bagulho foi roubado. Falando que quer dar uma batida no meu ferro velho, esse vai dizer que isso aí é roubado. Porque como eu vou explicar? Cadê a nota? Você tem nota disso daí? Você tem a nota de quando você comprou? Aí ele falou, não, não tenho a nota, porque é resto de obra. Falei, então, resto de obra, filho, me desculpar aí, mas ó, tem outro ferro velho aqui, ó. Vira a primeira direita aqui, primeira esquerda, você vai achar outro ferro velho. Se ele comprar o que eu duvido, tá ligado? Aí você tenta conversa com ele lá, mano. Mas eu não compro não, mano. Vai no outro lado da avenida aí, também tem os caras lá que trabalham só com material fino, você vai vender até mais caro. Você vai ter mais lucro. Ele falou, ah, então você não compra assim, não? Você só compra se for pedacinho, restinho, tal, essas coisas. Falei, é, mano, você é doido, velho. Comprou um bagulho desse daí, como é que você explica? Tá ligado? Aí ele olhou assim e falou, ah, então tá certo então, irmão. Então, valeu. Muito obrigado. Aí onde eu vou achar outro aqui? Falei, ó, direita, esquerda, vai reto, você acha. Mas eu acho que ele também não vai comprar. Mais certo é lá do outro lado. Vai do outro lado da rua, procura lá a rua onde só tem os caras que trabalham com material fino e eles compram. Tá ligado? Se, se comprar. Falei, não, então beleza, brigadão, irmão. Valeu. Falei, ah, tá bom, viu, filho? Pra cima de moar, tá ligado? Pra cima de moar. Pra cima de moar, filho. Os caras é cheio dessas, mano. Ou então deixa os Noia roubar os bagulhos. Deixa os Noia roubar os bagulhos. Os Noia roubam em vários lugares. Rouba e o cara tá aqui olhando, ó. O cara tá aqui olhando, vendo o Noia roubar o cabo, vendo o Noia roubar os bagulhos. Ele falou assim, vamos ver onde esse Noia vai entregar. Porque aí, tipo assim, eu até entendo o lado do cara nesse caso. Porque você prendeu o Noia, o que que ele resumiu? O Noia vai sair primeiro que o polícia, dentro da delegacia, tá ligado? Então o polícia fica aqui, ele vê o Noia roubando e ele deixa. Vamos ver onde esse Noia vai entregar. E quando ele entregou, que o cara botou na balança, o cara pagou, o Noia saiu sem nada, o cara grampeia. Tá ligado? O cara grampeia o Noia, o cara grampeia o Noia, já traz o Noia. Porque se não tiver ninguém pra comprar mercadoria roubada, acabou os roubos. Exatamente. Exatamente.